É rapaziada, chegou o grande dia da gente deixar o pneu de polo estilo de corrida Vocês vão curtir demais esse upgrade que a gente vai fazer Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Hoje a gente está trazendo mais um upgrade Pra falar a verdade é uma tunagem que a gente está trazendo aqui Vamos deixar os pneus do polo estilo de corrida, mano Estilo aqueles carros americanos, rebaixados, tunados, tá ligado? Tipo GTR que os caras tem nas gringas Então a gente vai deixar no polo, pintar os letras do pneu de branco Já está pintado, vocês podem ver, mas está bem apagado Então a gente vai estar retocando, vai estar fazendo, vamos acompanhando aí Vamos acompanhando aí rapaziada, passo a passo Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E bora porque esse vídeo é um brabo Se liga, como que está o pneu do polo Já está desbotando tudo onde a gente pintou A gente vai fazer ao vivo pra vocês Vou mostrar pra vocês como que faz Que muitos me perguntaram, hoje eu vou estar fazendo Pra falar a verdade eu estou usando aqui uma tinta para tecido, né mano Essa daqui é uma tinta para tecido, eu acho mais fácil pra pintar Eu acho mais fácil pra passar Porque aí você pega um pincelzinho e vai passando Eu tenho o canetão Só que o canetão ele dá muito trabalho Eu achei que dá mais trabalho Eu acho que esse daqui ficou bem mais tempo Eu pintei ele já faz muito tempo Já foi uns 3, 4 meses atrás E está ainda rapaziada Vocês podem ver, está desbotando Porque mano, 4 meses andando chuva, sol Hoje a gente vai estar fazendo ao vivo aí A gente pintou a roda e as campanas pro lado de dentro A gente vai deixar aquele, dar aquele estilão Então vamos acompanhando rapaziada Música 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 É rapaziada, terminei aqui Resultado ficou brabo demais Se liga rapaziada, nesse resultado brabo que ficou Olha isso Olha isso, olha isso Tá parecendo aquele carro de competição Tá muito top Onde eu passo chama muita atenção Se liga nos pneus de trás Olha isso rapaziada Ficou muito brabo de verdade Curti muito O que vocês acharam? Deixa nos comentários Então pra muitos que tinham dúvida De como fazer Esse Esse branco Esse letreiro branco No pneu do seu carro Eu acho que eu vi muitos comentários aí Há um tempo já perguntando Nos vídeos Ô garra, como que você fez pra deixar os pneus Com os letreiros brancos O que que você fez lá? Com o que que você pintou? Então rapaziada Tá tudo ao vivo aí Mostrei os conteúdos que eu usei Pra fazer isso aqui E fica muito top Cara Curti muito Deu muito destaque no carro Se liga Olha isso rapaziada O que que vocês acharam? Deixa esse comentário Deixa muito comentário aí Sobre o que que você achou E também rapaziada Se inscreva no canal aí Ative o sininho Pra fortalecer nossa caminhada aí no YouTube Isso aí fortalece demais aí Ajudando o canal a crescer cada vez mais Obrigado por tudo mano Ih Resultadão brabo aí Vou mostrar ali do outro lado Pra vocês verem Outro lado aqui pra vocês verem Olha isso Que top É que tá um pouco suja a roda também Mas Tá brabo hein Brabo Espero que vocês tenham curtido aí mano O polão tá cada vez mais top Tá Eu passei uma Lavei ele com a cera líquida rapaziada Olha como que tá brilhando Foi um vídeo que eu passei no canal aí De qual cera líquida Qual sabão líquido que eu usei Pra quem não sabe aí Eu usei um sabão líquido já com a cera E o carro virou um espelho cara Ficou um espelhão Brabo Daquele jeito moleque Olha isso Olha o espelho que tá Tá muito top rapaziada Muito top de verdade Então é isso aí Há pouco tempo também eu pintei As pinças de laranja florescente Como vocês podem ver ali ó Pintei a pinça E a campana de trás Refletiu pra caramba Pra quem não viu Tá tudo no canal Passo a passo Tudo que eu fiz nesse carro Tá tudo no canal Pra você que não viu Pra você que tem curiosidade De cada coisa que eu fiz nesse carro Tá tudo no canal rapaziada Então fortalece Deixa aquele likeão Tamo junto rapaziada Fui Tchau 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 Tchau